Bom dia a todos, meu nome é Fernando Machado, é um prazer estar falando com vocês através desse projeto grandioso que é o Conaceb, que visa despertar, expandir e desenvolver o ser humano nesse grande projeto que hoje está em curso em todo o planeta, que é o desenvolvimento, o engrandecimento e a expansão da consciência de todos nós habitantes desse planeta. E é uma alegria poder estar contribuindo com a minha parte, um pouquinho mais, para que esse congresso seja um pouquinho mais rico, um pouquinho mais, eu poder estar fazendo isso também, participando disso, além de ser um dos ouvintes de todas as maravilhosas palestras que estão acontecendo, eu poder contribuir com a minha parte. E a parte que me cabe nesse congresso, a palestra que me foi designada a falar, chama-se Poder Autêntico, a cura através do coração. É uma palestra que eu venho fazendo em várias cidades do país inteiro, que tem esse objetivo, despertar, redespertar para um potencial que sempre foi nosso, que nós temos notícia e sabemos que várias civilizações e várias culturas mais antigas eram dotadas de poderes plenos, de capacidades de comunicação, de telepatia, comunicação com seres de outras dimensões, que eram dotados de conhecimentos muito mais avançados do que nós temos hoje em tecnologia, em arquitetura, em ciências, em astronomia, enfim, nós já vivemos épocas douradas, sabemos disso, temos notícia disso, porém não é nosso objetivo hoje aqui falar quem foram essas culturas, qual era o nome delas e em que momento isso foi perdido, e sim falar de como nós podemos acessar novamente esse poder, essa força propulsora, que nós vamos chamar de poder autêntico, essa retomada do poder, esse poder que nos foi retirado, ou de que nós abrimos mão, começou a acontecer de uma forma mais precisa, de uma forma mais frequente nas últimas décadas, com as ciências mentais, várias doutrinas, várias doutrinas, filosofias, que começaram a falar novamente desse poder, de algo que estava, que estaria dentro de nós, e não fora como a gente vinha colocando o poder nos últimos milênios, podemos assim dizer, onde a gente colocava sempre o poder nas mãos de algo externo, seja na figura de um sacerdote, um religioso, um político, um líder comunitário, uma instituição, enfim, os últimos milênios da vida nesse planeta, nós fomos, a humanidade foi treinada a colocar sempre a sua força, o seu poder, nas mãos de algo fora e não dentro, e nas últimas décadas nós começamos a retomar, a reacessar esse poder, e o termo mais utilizado para isso, o mais comum, que a gente acredita que todos ouviram falar bastante, é poder pessoal, que foi uma coisa muito bacana, porque foi a retomada, foi a reconexão de nós como seres humanos, a essa coisa, a essa força que sempre esteve interna, sempre esteve aqui dentro, mas de forma latente, de forma adormecida, então o poder pessoal, as ciências mentais começaram a nos despertar novamente para essa força que existia aqui dentro, que até então nós nem sabíamos mais que ela existia, porém, esse poder pessoal, ele está embasado basicamente, predominantemente na força, no poder da mente, ok, nenhum problema quanto a isso, mas a mente, ela tem uma natureza, isso é da natureza física da mente, a mente é do cérebro, o cérebro é dualístico, ele é formado por dois hemisférios, o direito e o esquerdo, feminino e masculino, intuição, razão, emoção, intelecto, ou seja, a mente, por sua natureza, ela sempre vai reconhecer as polaridades, ela sempre vai estar se degladiando, um hemisfério, uma polaridade com a outra, a mente reconhece o bom e ruim, sempre, ela reconhece o claro e o escuro, o alto e o baixo, o certo e o errado, o bonito e o feio, porque a mente é assim, essa é a natureza dela, a mente julga, a mente analisa, a mente critica, uma das coisas mais difíceis, que a gente às vezes vai numa aula de meditação, de yoga, aquiete a sua mente, silencie a sua mente, eu acredito que seja uma coisa quase impossível, pelo menos para nós ocidentais, estamos com a mente sempre em ebulição, sempre fervendo, sempre discutindo a razão, a emoção, será que eu faço, será que eu não faço, será que eu vou para a direita, será que eu vou para a esquerda, porque isso é da mente, é da natureza da mente. Mas, isso foi positivo, essa retomada do poder, mesmo de uma forma dualística, de uma forma parcial, ou de uma forma relativa, foi positivo, foi extremamente positivo, porque foi uma retomada de algo que nos tinha sido tirado, ou que nós tínhamos deixado de nos apropriar, porém ainda limitado, teve uma época desses últimos anos, onde a gente começou a acessar de forma mais frequente essas informações do poder mental, do poder da mente, teve um filme que marcou, eu acredito que a maioria de nós tem assistido, que se chama O Segredo, que nos ensinou, que mostrou várias formas e várias ferramentas de a gente novamente manifestar, concretizar, fazer, realizar coisas através do uso dessa força mental, do poder da mente. O que foi extremamente positivo, que foi um passo bem interessante, bem marcante, bem significativo, para nós chegarmos no ponto em que nós chegamos hoje, que nós já podemos dar um passo além disso. Então, dando uma breve introdução ao que nós queremos falar, que é o poder autêntico, autêntico, nós tivemos essa época, que não vai muito atrás, algumas décadas atrás, que nós começamos a falar disso, poder pessoal, poder da mente, se você tem uma mente positiva, você atrai fatos positivos, se você tem uma mente negativa, você atrai fatos negativos. Ok. Mas, por ser de uma natureza dualística, isso sempre vai ter uma natureza não absoluta, uma natureza relativa. Bom, o que nós queremos propor hoje aqui é nós acessarmos um poder, uma força, que igualmente está em nosso interior, que sempre foi nossa, e que esteve aqui adormecida, em estado latente, mas que nós já podemos fazer uso disso. E que nós vamos chamar aqui de poder autêntico. E aí nós não estamos mais localizados na mente, nós estamos localizados no centro cardíaco, no coração. Ao contrário da mente, o coração é uno, é um. O coração não reconhece dualidades, o coração não reconhece bom e ruim, certo e errado, bonito e feio. O coração reconhece o amor, a luz, a felicidade, a alegria, o poder, a prosperidade, a riqueza. Enfim, tudo aquilo que é inerente ao coração, ao amor e tudo que ramifica a partir daí. Bom, hoje nós já podemos acessar isso, hoje nós já podemos, existem formas práticas de nós colocarmos isso em evidência, em prática, na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. E é disso que nós vamos falar hoje um pouco, desse poder que nós costumamos chamar de poder autêntico. Esse termo, poder autêntico, ele veio, ele foi utilizado por um autor chamado Baptiste Depap. Baptiste Depap é um advogado belga que escreveu um livro chamado O Poder do Coração. Resumindo um pouquinho a história dele, como advogado ele foi chamado para trabalhar, recebeu uma proposta de uma grande multinacional francesa e estava lá já numa idade profissional madura e recebeu uma grande proposta. Uma proposta, diríamos nós, na terminologia que a gente usa cotidianamente, uma proposta irrecusável de uma grande empresa. E apesar da mente, aí a gente entra na questão da dualidade e da unicidade, a mente racional dele dizia, meu amigo, você é um advogado, você recebeu uma grande proposta, mil, a cada mil advogados que receberiam uma proposta dessa aceitariam na hora, sem titubear, porque é uma proposta financeira muito boa, onde ele teria rendimentos muito bons financeiros, teria status, viajaria ao mundo para representar essa corporação. E o racional dele dizia isso para ele o tempo todo, mas alguma coisa não estava fechando. Alguma coisa no íntimo dele dizia, não, está na hora de seguir outro caminho, está na hora de seguir outro rumo. E ele várias vezes esteve perto de ligar para a empresa e aceitar o convite, mas algo segurava ele. E ele começou a tentar entender, codificar o que era aquele sentimento, para tomar a decisão certa. Ele sabia que profissionalmente falando seria uma grande oportunidade, mas para a pessoa, para o Baptiste de Papi, pessoa, ser humano, talvez não fosse aquele o caminho que ele devesse seguir. E todos nós, em algum momento da vida, passamos por uma... Temos momentos de encruzilhada, onde nós temos que escolher, e às vezes as escolhas não são fáceis. Bom, o que ele fez? Ele foi para a internet e começou a acessar vídeos que falavam disso, tentando encontrar uma forma, uma ferramenta que ajudasse ele a tomar a decisão certa, naquele momento da vida dele. E ele começou a acessar alguns vídeos que falavam de seguir o coração, de ouvir a voz do coração. E todos nós já lemos isso em algum lugar, em algum livro de autoajuda, de... Enfim, ou alguma pessoa, alguma palestra, alguém falou isso, siga o seu, até um amigo, um parente, segue o teu coração, escuta o teu coração, o que o teu coração está dizendo. E a gente vai para casa e fica meio assim, o que significa isso? O que realmente significa ouvir o coração? Será que é possível? Será que tem um aparelho que eu possa colocar no meu ouvido, no meu coração, e vou ouvir alguma voz, vou escutar alguma mensagem? Então, fica uma coisa um tanto subjetiva, um tanto... O que será exatamente o que isso significa? E o Baptista de Papo estava bem nesse impasse, ele estava tentando entender o que significava isso. E num dos vídeos que ele acessou na internet, estava propondo um... Propôs um exercício para ele. Que ele fosse para um lugar na natureza, tirasse o calçado, ficasse descalço, e caminhasse no mar, numa lagoa, na terra, numa montanha, que fizesse contato com as árvores, com a pedra, porque aquilo é o que há de mais natural, é aquilo que mais ressoa com a nossa natureza verdadeira, a natureza. Enfim, e que ele fosse para algo, para algum ambiente o mais natural possível, e caminhasse de forma lenta, de forma tranquila, respirasse profundamente, lenta e pausadamente, e a cada respiração, a sugestão é que ele trouxesse aquele questionamento, aquilo que ele gostaria de resolver na vida dele, naquele momento. Que poderia, alguns de nós, uma decisão profissional, alguns de nós passam isso com situação de relacionamento, ou se devo mudar de cidade, ou se não devo mudar de cidade, enfim, as encruzilhadas são as mais diversas possíveis. E ele aceitou o desafio, acreditou na proposta, e aquilo bateu no coração, eu acho que eu vou, pensou ele, eu vou fazer isso para ver se isso me ajuda de alguma forma. E ele foi caminhar, numa trilha que dava num lago, perto da casa dele, descalço, caminhando lenta, profundamente, respirando de forma pausada, de forma serena, e a cada respiração ele trazia esse questionamento. Devo aceitar a proposta dessa empresa, devo seguir a voz da minha mente, a lógica mercadológica, aceitar uma grande proposta, com ganhos financeiros muito bons, e ser reconhecido, e ter status, e ser um grande advogado de uma grande empresa, ou será que tem outro caminho? Será que tem uma outra coisa que a vida está preparando para mim? Será que tem uma outra? Será que tem um outro caminho que a vida está reservando para mim, e que eu deva seguir? Foi essa, a cada respiração ele trazia esse questionamento. E procurava, a cada respiração, interiorizar mais isso, e trazer mentalmente, esse questionamento. o que eu devo seguir? E ele foi um dia, dois dias, no terceiro dia, fazendo esse exercício, de respiração, e de questionamento, tentando ouvir, o vídeo dizia que é dessa forma, que ele ia ouvir a voz do coração, que nada mais é do que ouvir com sentidos diferentes, não com os ouvidos, mas com uma outra forma de sentir. o vídeo sugeria que ele ia, dessa forma, achar a resposta, para aquele questionamento. E no terceiro dia de exercício, ficou muito claro, para ele, que ele não deveria, aceitar a proposta da empresa. Por mais que a mente, dualística, falante, estivesse gritando, dentro dele, dizendo, Baptista, tu é maluco, tu é louco, uma proposta dessa, com ganhos maravilhosos, como é que tu não vai aceitar? Ele conseguiu, anular, de uma certa forma, essa tagarelice da mente, e dar ouvidos, a esse novo ouvir, a esse novo sentido, que até então, ele nunca tinha parado, para perceber, de forma tão prática, e tão objetiva, como ele tinha feito, nesse exercício. Então, no terceiro dia, ficou claro para ele, que não era aquele caminho, que ele deveria, seguir um outro caminho. Ok, ele pensou, eu já entendi, que eu não devo aceitar, não devo seguir esse caminho, essa proposta, dessa grande empresa, mas agora surgiu, um outro questionamento, qual é o caminho? Então, ele pensou, já que o exercício, me ajudou, a entender, a perceber, que não é esse o caminho, ele vai me ajudar, a entender, a ouvir, qual que é o caminho, qual é a trilha, que eu devo seguir, daqui por diante. E ele continuou, fazendo o exercício, não mais com aquela pergunta, devo ou não aceitar, aquilo já estava resolvido. Ele passou, para uma outra fase, do questionamento, ok, já entendi, o que eu não devo fazer, mas, então, o que eu devo fazer? Qual é o próximo passo? O que está reservado, para mim? Qual é o meu propósito, de vida? E ele começou a fazer, mais uma vez, a caminhar, a respirar, a interiorizar, e tentar ouvir a voz do coração, para esse novo questionamento. E, segundo, ou terceiro dia também, de prática, ele teve um clique, algo dentro dele, ressoou, e ele teve uma intuição, e um pensamento, e um desejo muito forte, de escrever, sobre, o poder do coração. Mas, ele, um advogado, nunca tinha, escrito, nenhuma página, e, foi além disso, o desejo, a informação veio, você deve, escrever um livro, e fazer um filme, sobre o poder do coração. ele nunca tinha escrito nada, ele nunca tinha filmado nada, não era a área dele, ele não conhecia pessoas, relacionadas, a literatura, cinema, nada dessa natureza. E, ele pensou, meu Deus, mas como que eu vou fazer isso? Eu que não sou, mas, ele pagou para ver, ele acreditou, na força, porque, quando vem do coração, a gente não tem muita dúvida, quando vem do coração, quando o impulso, vem do coração, a gente sente isso, as coisas começam, a movimentar, ao redor, e, aquilo que não é claro, nem um pouco claro, agora, se torna um pouquinho mais claro, daqui a uma hora, amanhã está mais claro, daqui a uma semana, faz muito mais sentido, daqui a um mês, coisas, já aconteceram, que a gente consegue, enxergar aquilo, de uma forma, como a gente não consegue, enxergar hoje. E ele, como tinha sentido, aquilo de uma forma, muito forte, muito real, resolveu colocar, aquilo em prática. Bom, foi uma época, que ele estava, numa transição, ele não tinha, grandes reservas, grandes somas, em dinheiro, para fazer um projeto, dessa natureza, mas, ele decidiu fazer. Quando a decisão, vem do coração, a gente já ouviu falar, isso é uma frase, um tanto, batida, mas, o universo, conspira, a seu favor. Mas, é exatamente isso, que acontece, quando a gente, toma uma decisão, quando a gente, decide por algo, e principalmente, se essa decisão, está embasada, no sentimento, no amor, na realização, do propósito, da tua alma, aquilo ganha, uma força, incomparável, e as coisas, começam a acontecer, ou seja, o universo, realmente, conspira, a teu favor, se você quer, realizar algo, nesse sentido. E ele decidiu fazer, ele decidiu escrever, e decidiu realizar o filme. Bom, resumindo a história, para a gente não se alongar muito, na história do Baptiste de Papi, ele passou os dois anos seguintes, viajando o mundo, conseguiu angariar recursos, para isso, ele viajou o mundo, entrevistando, personalidades, autoridades, do mundo, que falavam do coração, que falavam desse poder do coração, do poder de criação, e de manifestação, de concretização, baseado no centro cardíaco, entre personalidades como, Dalai Lama, Deepak Chopra, Gary Zukav, Isabel Allende, Eckhart Tolle, então, foram vários, várias autoridades, pessoas respeitadas, no mundo inteiro, que ele teve a oportunidade, de entrevistar, conversar, conhecer o cotidiano, dessas pessoas, e ele escreveu, um livro, baseado nessas entrevistas, que chama, O Poder do Coração, então, O Poder do Coração, é um livro, é uma compilação, de ensinamentos, das autoridades, mais conhecidas, no mundo, que falam a respeito, do poder do coração, e dentro desse estudo, ele identificou, o Baptiste de Papi, identificou, o que ele chama, de quatro pilares, do poder autêntico, para a gente manifestar, o poder autêntico, que seriam, o amor, a humildade, o perdão, e a clareza, e é disso, que a gente vai falar, um pouquinho, agora aqui, sobre esses quatro pilares, do poder autêntico, que foram, identificados, pelo, pelo Baptiste de Papi, como as quatro, os quatro pilares, que mais, se identificavam, que mais se repetiam, nas falas, dessas grandes personalidades, dessas grandes, autoridades, a respeito, do poder do coração, então, ele identificou isso, amor, humildade, perdão, e clareza, então, vamos para o primeiro, o primeiro pilar, do poder autêntico, o amor, que é uma coisa, que todos nós, vamos combinar, a gente fala, o tempo todo, de amor, nós repetimos, frases de amor, o tempo todo, nós juramos, amor, nós, achamos, que manifestamos, amor, de uma forma, plena, mas, abrindo um parênteses, eu como estudioso, e gosto muito de ler, a literatura dos player de anos, mensageiros do amanhecer, terra, enfim, vários, vários livros, e várias fontes, que falam, dos ensinamentos, dos seres das playas, dos nossos irmãos, que estão nos assistindo, nesse momento grandioso, que a gente vive, no planeta terra, e os player de anos, são muito, claros, quando eles falam, que nós, aqui do planeta terra, nós ainda não conhecemos o amor, nós não sabemos o que é o amor, aquilo que a gente codifica, que a gente chama de amor, é a maneira como a gente consegue, que o nosso sistema, consegue captar e codificar o amor, mas isso não é nem sombra, do amor verdadeiro, e por que nós não conhecemos, e nós não sabemos, o que é esse amor? Porque nós vivemos num planeta de terceira dimensão, em transição, para a quinta dimensão, nós estamos bem no meio, dessa transição, nós estamos vivendo, esse momento, efervescente, de transição, da terceira, para a quinta dimensão, né, que é marcada, pela entrada, do sistema solar, no cinturão de fótons, o que a gente chama, de nova era, era de aquário, nós não vamos entrar, muito nesses detalhes, não é o nosso objetivo aqui, mas o fato é que nós ainda vivemos muito, na tridimensionalidade, e o amor puro e verdadeiro, é um sentimento, que não é predominante, num orbe de terceira dimensão, ele é um sentimento, ele é algo que se vive plenamente, em orbes de quinta dimensão, em esferas de quinta dimensão, e não de terceira, então é natural, que a gente não tenha conhecimento disso, é natural que nós ainda não tenhamos acessado, esse sentimento, de uma forma plena, apesar de nós, termos vislumbres, desse amor de quinta dimensão, desse amor verdadeiro, todos nós já tivemos, mas isso ainda não é, não é algo que faz parte, do nosso cotidiano, então quando a gente, isso que nós vamos falar, o amor que nós vamos falar aqui, não é o nosso, não é o amor que nós entendemos, não é o amor de casal, não é o amor de marido, mulher, de pai, filho, não é o amor de Facebook, né, de fazer coraçãozinho, e eu te amo, né, pra lá, eu te amo pra cá, meu amor, enfim, todos nós vivemos isso, já vivemos situações como essa, ou presenciamos isso no nosso dia a dia, casais que juram amor, né, o cara jura amor eterno à mulher, né, e coloca frases de efeito, e pra todo mundo ver no Facebook, nas redes sociais, fulana de tal, eu vou te amar todos os dias da minha vida, você, enfim, né, me completa, e frases que, que, que sugerem esse amor, esse amor que a gente consegue codificar, mas se por um acaso, aquela, a mulher, né, o objeto do nosso amor, o foco do nosso amor, ela no dia seguinte, ela resolve, ela acordar e resolver que ela não quer mais ficar comigo, ela quer, ela quer, tomar um outro, ela quer viajar, ou ela gostou mais do fulano de tal, porque casa mais com o modo de vida dela, de pensar, ou simplesmente porque ela se atraiu mais por ele, imediatamente aquele amor que eu sentia na véspera, ele se transforma em raiva, em ódio, em rancor, em angústia, e eu falo pra, e eu difamo a minha, a pessoa que eu amava até ontem, né, e qualifico ela com as, com os adjetivos mais baixos que eu conheço, e aquelas frases de efeito e lindas que eu colocava no Facebook até ontem, eu começo a colocar coisas indiretas do tipo, a gente não pode confiar nas pessoas, é aquilo que a gente vê todos os dias aí, né, enfim, onde é que estava aquele amor que eu sentia ontem? Onde é que estava aquele sentimento que eu sentia até ontem? Isso significa, isso prova que os pleiadianos não estão falando nada de errado, gente, nós não conhecemos verdadeiramente o sentido real, o amor como ele verdadeiramente é, porque o amor verdadeiro, ele é incondicional, O termo incondicional já sugere, já indica que ele independe de qualquer condição, ou seja, eu não preciso que o meu amigo me faça um grande favor, que me ajude em um grande projeto, pra que eu ame, pra que eu tenha esse sentimento por ele, O amor incondicional é aquele que eu sinto por qualquer pessoa, independente do laço que ele tenha comigo, independente de ser um laço familiar, um vínculo de amizade social, e nós aqui em terceira dimensão, nós ainda temos esse amor sempre identificado com algum vínculo, né, nós amamos as pessoas da nossa família, A minha filha, eu me preocupo, ela saiu com quatro, cinco amigas ontem, e eu quero saber no outro dia de manhã, se ela chegou bem, se foi tudo bem, se ela está ok, se está tranquila, Ah, Fernando, mas a filha da vizinha que saiu com ela, A filha da vizinha é filha da vizinha, isso não tem nada a ver comigo, esse é o nosso, é a nossa primeira reação, isso prova o que os player de ano estão falando, que nós ainda não conhecemos, porque quando eu realmente incorporo, me aproprio desse sentimento de amor incondicional, eu cuido da minha filha como eu cuido do filho do vizinho, a gente sabe, temos notícia da ancestralidade, né, de várias culturas indígenas, onde todas as crianças eram criadas como o filho de todos, né, onde esse amor era exercido, né, não tinha muito essa identificação, esse é filho de tal, ou esse é filho de tal, e nós vamos até um pouco além, né, A gente ama pessoas da nossa, da mesma religião, extremos, né, de se identificar e juras de amor por pessoas que torcem para o mesmo time, ou que vivem no mesmo país, são os nacionalismos exacerbados, a gente ainda não aprendeu a eliminar essas barreiras, que segregam ao invés de nos unirem, né, Então, o amor incondicional, o amor verdadeiro, esse que nós estamos começando a acessar agora, porque a época é propícia, a época é justamente para isso, é um amor que independe de qualquer condição, é um amor que nós ainda estamos longe de entender e praticar. Ok, Fernando, mas já que eu estou tão longe de entender e praticar esse amor, o que eu vou fazer? Então, eu vou sentar e vou desistir dele, porque já que ele está tão longe, ele está tão distante de mim. Não, ele não está longe, ele não está distante de nenhum de nós, ele está aqui dentro de nós, ele sempre esteve. E nós agora estamos readquirindo o acesso, nós estamos redespertando o acesso para esse amor verdadeiro, puro, sublime e poderoso. E a primeira forma de a gente poder acessar isso é a gente reconhecer que a maneira como nós vivemos até hoje e a maneira como nós codificamos o amor, como nós entendemos o amor, é incompleta, é insuficiente, é relativa, não é absoluta. É nós entendermos que a forma como a gente reconhece, como a gente pratica o amor, é completamente limitada, é completamente condicionada a fatores, a pessoas, a condições, a situações. A gente entender e aceitar isso, ok, realmente eu não sei amar e é algo que eu estou novamente aprendendo, que eu estou novamente redespertando do meu interno. A gente entender isso é a primeira forma de nós entrarmos em contato com isso. É reconhecer que nós estamos ainda longe de praticar esse potencial verdadeiro, pleno, esse amor verdadeiro e essencial. Então, a primeira forma é reconhecermos. Ok, eu já reconheci que eu estou longe de viver essa realidade, que eu estou longe de viver esse amor de forma incondicional. O que nós podemos fazer a partir disso? Todos os dias, para mim, para cada um de nós, a vida nos traz oportunidades. de vivenciar um amor que não visa recompensa. Um amor completamente isento de expectativa. Todos os dias, a vida nos traz uma oportunidade como essa. E colocarmos isso em prática no dia a dia, nas pequenas ações, é que vai fazer com que nós vamos despertando gradativamente esse sentimento, essa força que está guardada aqui, pronta para ser expandida no nosso dia a dia e para ser usada ao nosso favor e a favor da humanidade. Exemplos simples como um bate-papo com um amigo, mas nós vivemos numa época onde a gente nunca tem tempo, um amigo às vezes está precisando de uma conversa, de um bate-papo e talvez aquilo seja crucial na vida dele. Talvez ele esteja passando por um momento que aquela conversa pode ser um limiar entre ele seguir ou ele desistir da vida até. E a gente diz, eu não posso, essa semana eu também não posso, esse mês eu também não posso, eu estou na correria, é uma coisa que a gente usa muito, um termo que a gente usa bastante. E às vezes, gente, se a gente parar, se a gente não conseguir ao vivo no WhatsApp ou no Facebook ou no telefone, cinco minutos com essa pessoa, a gente pode mudar a história da vida dessa pessoa. Simplesmente, ela precisa naquele momento de alguém que olhe nos olhos dela e diga, eu confio em você, eu estou com você, seja lá o que for que aconteça, seja lá a decisão que você tome, eu estou com você, eu estou aqui, conte comigo. Isso é exercer amor. Isso é exercer amor sem visar recompensa. Situações como essa a gente tem todos os dias. Eu lembro de uma uma empresa que eu trabalhei e eu participava de uma filosofia de vida que eu tenho profundo respeito e admiração até hoje, apesar de não fazer mais parte fisicamente dela, que é a Seichi Onoye. E a Seichi Onoye prega um estilo de vida positivo, alegre, dinâmico de ser. Então, todos os dias eu chegava nessa empresa e dizia bom dia, tudo bem, que seja um dia maravilhoso para todos nós. Enfim, eu procurava viver de acordo com os preceitos da doutrina que eu participava, da filosofia que eu participava. E tinha uma secretária que ficava na antessala, que era antes do meu escritório e todos os dias eu cumprimentava ela dessa forma e fazia um bom dia bem... E um dia em um dos intervalos de café e tal, mas já fazia um ano que eu estava trabalhando nessa empresa, ela começou a desabafar comigo. Problemas sérios que ela tinha na vida. E... Dizendo assim, Fernando, desculpa, mas eu estou desabafando contigo porque eu estou angustiado faz um ano que isso está preso aqui dentro de mim, eu preciso falar para alguém e tu passa uma energia, tu passa uma força, tu passa uma vivacidade tão grande que eu me senti impelido a vir falar contigo. E a gente teve uma conversa ali de dez minutos no café e depois a gente combinou um outro dia para almoçar junto onde eu pude conversar com ela um pouco mais profundamente, ajudar ela de uma forma um pouco mais efetiva e depois isso me trouxe uma reflexão. Todos os dias eu estava passando por ali todos os dias eu estava tendo a oportunidade de parar e perceber será que essa pessoa não está precisando de alguma coisa? Será que esse sorriso dela está vindo do fundo do coração? Será que ela realmente está em paz? Ou será que esse sorriso está mascarando uma angústia, uma tristeza, um sentimento que ela precisa resolver? Então eu nunca tive tempo para codificar aquilo. Eu nunca tive tempo para sentar na frente dela e perguntar amiga, está tudo bem? Se você precisar de mim, eu estou aí, vamos tomar um café, vamos conversar. Não, eu não tive essa percepção e a vida traz todos os dias para mim, para você, para qualquer pessoa a oportunidade de manifestar o amor dessa forma. Outra forma muito clássica de a gente perceber que nós não exercemos o amor, que nós ao contrário exercemos muito o egoísmo é o trânsito. O trânsito é uma ferramenta fantástica para a gente se perceber e perceber como o mundo está funcionando. As pessoas geralmente, normalmente, não dão espaço, não dão entrada. Quando a gente para num sinaleiro, num semáforo, cada lugar chama de uma forma diferente e vem uma pessoa vendendo uma bala ou aquelas pessoas que fazem malabarismo e arte nos semáforos é uma coisa que eu como gosto de perceber e observar muito o mundo eu vejo isso sempre e me causa uma certa tristeza ao constatar que nós ainda funcionamos de uma forma muito isolada. É muito comum ver as pessoas nessas situações quando alguém se aproxima do seu carro ela aperta o botãozinho e sobe o vidro e olha para frente como se não tivesse nada acontecendo ali como se não tivesse ninguém ali uma total imparcialidade uma total isolamento e segregação ou seja eu não tenho nada a ver com esse cidadão que está aí eu não tenho nenhuma relação com ele e às vezes são pessoas que vão daqui a pouco colocar uma frase bonita no facebook ou que vão falar eu amo eu sou uma pessoa que manifesta o amor para alguém ok não que isso não aconteça mas é isso que a gente está falando aqui é exercer esse amor de uma forma mais ampla incondicional em cada oportunidade que a vida nos traz né então o que eu quero dizer com isso então eu tenho que abrir o vidro eu tenho que dar dinheiro para aquele não, cada um faz da forma como como entender mas eu acho que no mínimo para que eu exerça esse amor eu tenho que olhar para aquele cidadão para aquele ser humano que está ali nos olhos e oferecer algo para ele mesmo que esse algo seja um sorriso né uma uma palavra de encorajamento um elogio encontrar alguma coisa que olhos bonitos você tem que sorriso bonito que você tem que presença de espírito que lindo esse trabalho que você realiza você leva arte e leva alegria para as pessoas que geralmente estão atrasadas estão estressadas enfim às vezes a pessoa vai sair dali muito mais feliz do que se você tivesse dado dinheiro para ela se puder dar o dinheiro e isso também faça isso é detalhe mas o que eu quero dizer aqui é que nós não podemos mais viver de forma imparcial como se aquele ser humano não tivesse nenhuma relação com a gente não tivesse nada a ver com o meu sistema de vida com a minha existência porque ele é um irmão a definição de amor dentro dessa filosofia da sentine que eu falei há pouco é eu e o outro somos um então eu só vou e isso vai muito além de uma de uma frase de uma teoria isso precisa ser praticado no dia a dia então são dois dois exemplos assim bem práticos que eu que eu utilizei uma pessoa que trabalha no dia a dia do meu lado que pode estar precisando muito mas simplesmente eu não tenho tempo para parar e perguntar se ela está bem perguntar se tudo está correndo bem se ela está precisando de alguma coisa ou no semáforo e em várias outras situações que a gente passa no dia a dia e todos os dias nós temos uma duas três cinco dez quinze vinte situações onde a gente pode manifestar o amor de forma prática de forma verdadeira de forma concreta mas muitas vezes nós ainda deixamos essas oportunidades passar porque a gente não percebeu porque a gente está demasiadamente preso olhando para o nosso próprio umbigo como a gente fala e a gente não consegue enxergar o mundo à nossa volta os nossos problemas sempre são os maiores a minha unha encravada sempre dói mais que a unha encravada do vizinho e e vivendo dessa forma a gente perde grandiosas oportunidades de manifestar o amor de concretizar o amor então o amor é que a gente sugere dentro desses quatro pilares para a gente manifestar o poder autêntico é esse amor é o amor que não visa recompensa é o amor que simplesmente faz que simplesmente ama independente de qualquer outra condição independente daquele ser humano daquele cidadão fazer parte da minha família da minha religião do meu bairro do meu grupo social é do meu sistema de crenças do meu time que torça para o mesmo time de futebol do que eu então é praticar esse amor esse amor é que independe de qualquer coisa então mais uma vez é é retomando identificar que eu estou vivendo longe disso e não perder mais oportunidade daqui para frente de manifestar isso essa forma de amor desinteressada no dia a dia quando a vida trouxer oportunidades e ela traz gente em todos os momentos é só a gente abrir os olhos para isso e às vezes é no trato com a natureza no trato com os animais no trato com o ser humano no trato comigo mesmo né quantos de nós nos tratamos a nós mesmos com o desamor grande né ou que eu eu só vou me amar quando eu estiver manifestando riqueza prosperidade ou quando eu estiver no trabalho dos meus sonhos até lá eu fico me degradando eu fico me maltratando não gente a gente veio aqui para viver plenamente para ser feliz para manifestar essa grandiosidade e isso começa por nós mesmos a frase de nosso grande mestre Jesus Cristo mestre Sananda que dizia amar o outro como a ti mesmo então em primeiro lugar a gente deve começar com esse amor nos olhando no espelho todos os dias e olhando nos olhos e falando frases de amor para conosco mesmo praticando esse amor na nossa vida interna diária dentro da nossa casa dentro do nosso sistema cotidiano e aí a partir disso quando a gente conseguir passar a se amar a gente vai conseguir manifestar esse amor pelo outro pelo próximo então parte daí de dentro para fora e esse amor para consigo mesmo é a gente se aceitar do jeito que a gente é não se cobrar tanto a gente é muito pesado a gente carrega coisas de uma forma muito pesada às vezes na vida a gente se se carrega muito não se permite fazer as coisas que a gente ama as coisas que a gente gosta mas hoje é segunda tarde devia estar trabalhando você está de folga você não está trabalhando vai correr vai para a praia vai assistir um filme se permita eu quero hoje tomar um chope se permita fazer as coisas que você quer as coisas que te trazem felicidade se ame isso não é problema isso não é egoísmo isso é prática de amor e você só vai conseguir fazer isso com o próximo com o outro a partir do momento que você aprender a fazer isso com você mesmo consigo mesmo então esse é o primeiro pilar do poder autêntico que foi identificado pelo Baptiste de Pap amor dessa forma uma forma muito mais abrangente muito mais potente de manifestar o amor muito mais real o segundo pilar identificado por ele é a humildade e quando a gente fala de humildade a gente tem a gente tende a confundir um pouco o termo humildade com subserviência né com frases do tipo eu não sou bom isso ah eu gosto de ficar na minha eu não gosto muito de enfim a gente usa esse termo humildade de uma forma completamente equivocada de uma forma completamente errônea a gente acredita que para ser humilde a gente precisa se anular né deixar de ser quem a gente é viver sempre para o outro viver sempre a realidade do outro e nunca se permitindo viver e expressar aquilo que a gente é e humildade não tem nada a ver com subserviência humildade não tem nada a ver com baixar a cabeça e se apequenar como a gente faz erroneamente mais uma vez a gente foi ensinado a ser assim né ah não manifesta a tua opinião deixa que o amigo fala deixa que o teu pai fala deixa que o teu professor fala deixa que o teu irmão fala fica quietinho né não manifesta não deixa isso é ser humilde a gente foi treinado a ser assim né mais uma vez por conta dos controladores né que a gente não vai entrar no mérito aqui mas existiu um programa de controle de frequência do controle do nosso poder que onde nunca foi interessante que o ser humano exercesse esse poder né então nós fomos treinados talhados a agir de formas que nos reprimiam sempre né nós fomos doutrinados a não ter poder a não manifestar nosso poder a não fazer uso do nosso poder e a humildade nos foi passada nos foi retratada de uma forma equivocada por esses motivos né para que nós ficássemos cada vez mais dependentes do outro cada vez menos é independentes menos soberanos daquilo que é nosso e a humildade não tem nada a ver com isso gente a humildade que o Baptista de Papo conseguiu identificar na fala desses grandes dessas grandes autoridades é a gente enxergar o outro de uma forma diferente vou dar um exemplo prático a gente vai numa repartição pública por exemplo eu vou no correio postar uma correspondência e por algum motivo de repente eu não fui bem tratado ou da forma como eu achava que eu deveria ter sido tratado naquele atendimento a pessoa do outro lado do balcão me olhou com uma cara um pouco fechada não foi agradável não foi sorridente falou comigo de uma forma muito seca muito talvez grosseira e eu saio dali de uma forma não gostei aí eu já saio dizendo para as pessoas que eu fui muito maltratado no 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 correio que o fulano de tal que trabalha nesse horário é é um grosso que é um estúpido e não sei o que não sei o que não sei o que eu tenho todos os meus dedos apontados né para julgar essa aquela pessoa que me atendeu eu estou usando um uma uma frase um exemplo que enfim é que pode acontecer em qualquer qualquer outro lugar mas digamos que isso tenha acontecido com um de nós e eu tenho certeza que já aconteceu com algum de nós uma repartição pública ou num posto de gasolina ou num restaurante que a gente saiu reclamando porque a gente não foi atendido da forma como a gente acha que deveria ter sido tratado é essa humildade proposta dentro desses quatro pilares do poder autêntico fala de a gente entender e se colocar no lugar do outro gente eu não tenho ideia de como está a vida daquela pessoa que me atendeu de manhã quando eu fui naquele estabelecimento aquela pessoa pode ter perdido um filho na semana passada pode ter perdido o marido a esposa pode ele pode estar passando por um problema sério de doença na família ou dele mesmo de câncer ele pode estar passando por uma série de problemas financeiros emocionais depressão enfim eu não tenho ideia do que esteja acontecendo no universo daquela pessoa como é que eu posso sair daquele momento daquele atendimento daquela situação apontando o dedo isso é é uma prova cabal da minha arrogância da minha falta de humildade que nada mais é a falta é a incapacidade de eu me colocar no lugar do outro humildade o Batista de Papi definiu como com a seguinte frase é entender é saber que cada um de nós que cada ser humano está fazendo o melhor que pode dentro daquilo que ele consegue fazer e é o que todos nós estamos fazendo ninguém é por vontade própria ranzinza mal humorado estúpido ignorante grosseiro se a pessoa está agindo daquela forma que é uma forma que contraria a natureza humana dela a natureza essencial dela que é amor que é gentileza que é delicadeza se uma pessoa age em desconformidade com essa essência simplesmente significa que ela não está bem ela não está conseguindo acessar essa essência dela mesmo então ao invés de eu sair daquele lugar julgando mal dizendo difamando aquele estabelecimento ou aquela pessoa que tal eu olhar para esse cenário de uma forma diferente que tal eu olhar para esse cenário e agir de uma forma diferente oferecer quem sabe uma ajuda amigo amiga eu nem te conheço a gente está se conhecendo hoje numa situação de atendimento mas assim se você precisar de alguma coisa aqui está o meu telefone a gente pode trocar uma ideia eu posso a gente pode bater um papo tomar um café de repente eu tenho algo para te falar que eu posso te ajudar porque em algum momento eu já precisei também e outras pessoas me ajudaram a gente sai daquela situação gente sem julgamento com um sentimento gostoso e bacana de dever cumprido eu coloquei à disposição do meu irmão de um irmão de uma irmã algo que eu posso fazer é muito diferente de você sair daquela situação julgando mal dizendo difamando que a gente entra na energia do julgamento na energia da disputa e a nossa vibração a nossa frequência cai e a gente passa aquele dia inteiro as coisas começam a não funcionar a gente fica desconfortável a gente fica angustiado ou seja nós mesmos saímos do prumo aconteceu um fenômeno nessa situação ao invés de você ajudar aquela pessoa a elevar a frequência dela ela te trouxe para uma frequência mais baixa então assim ninguém saiu ganhando com a situação então você pode usar uma situação como essa para exercer aquilo que foi falado no primeiro pilar amor você percebe pelo tratamento daquela pessoa nitidamente que ela não está bem e naquele momento você pode fazer algo para que ela fique bem você pode oferecer algo e por que não fazer isso por que não agir em conformidade com isso exercer um pouco mais disso essa humildade baseada nessa máxima o outro está fazendo o melhor que cabe a ele nesse momento o melhor que ele consegue nesse momento e aí eu já exerço linkado ao primeiro pilar que é o amor indo para o terceiro pilar do poder autêntico é legal a gente entender que a cada vez que a gente coloca esses esses pilares em prática ou seja o amor a humildade o perdão ou a clareza que a gente vai falar agora a gente desperta um pouco mais esse poder que está aqui dentro essa potencialidade que está aqui dentro e a gente começa a ver gente acontecer na nossa vida ao redor no nosso negócio no nosso trabalho nas nossas relações na nossa motivação de vida no nosso na nossa vivência diária a gente consegue começa a perceber mudanças muito significativas a cada pequeno avanço a cada degrau a cada pequena situação que a gente consegue colocar um desses pilares em prática a gente vê praticamente de forma prática essa essa subida essa elevação de consciência de força de poder a gente vê esse poder sendo manifestado de forma concreta prática não teórica e intangível então passamos para o terceiro pilar que ele identificou como uma fala comum entre as grandes autoridades que é o perdão e isso gente o perdão é uma coisa realmente que a gente precisa trabalhar como terapeuta a cada 100 pessoas que eu atendo eu acredito que 90 se trata de a incapacidade de exercer o perdão primeiramente com elas mesmas a gente tem uma dificuldade imensa de exercer o poder com a gente mesmo por algo que eu fiz por algo que eu falei para minha ex-mulher para minha ex-namorada para minha filha para o meu amigo por algo que eu deixei de fazer por algo que eu negligenciei e a gente fica se castigando se castigando se mutilando e acaba se auto-sabotando por isso quando a gente não consegue exercer o poder a gente chega num sentimento que é um dos maiores causadores de desastres de doenças de acidentes de desarmonia das mais variadas formas a gente entra na auto-punição e a auto-punição como acabei de falar ela traz essa falta essa incapacidade de nos perdoar ela traz uma série de infelicidades de infortunos então em primeiro lugar a gente entender que nós precisamos nos perdoar seja lá o que eu fiz o que eu falei ou o que eu deixei de fazer ou o que eu não falei ou o que eu não verbalizei até a um minuto atrás já foi não tem mais como retomar isso não tem mais como resgatar isso se a pessoa que você ofendeu se a pessoa que você destratou ela está ela é acessível para você no telefone numa rede social ou se você conhece o endereço dela vai lá e pede perdão e resolve isso ou se você é o objeto dessa falta de perdão se perdoe se olhe e se enxergue como um ser humano em desenvolvimento em expansão e se perdoe gente tira esse peso excessivo dos ombros pare de querer ser perfeito em tudo porque a gente está buscando nós enquanto essência enquanto seres divinos enquanto centelhas divinas somos perfeitos mas uma vez que nossa nossa alma caiu aqui nesse sistema terra nesse projeto terra nós estamos retomando um caminho de volta a essa perfeição que é inerente a nós mas enquanto Fernando físico eu não estou manifestando a perfeição que me é inerente então perdoa esse ser que está manifestado imperfeitamente nesse tempo e espaço nessa determinada época e se harmonize com você do jeito que você é com todas as suas potencialidades e com todos os desafios que você tem pela frente que você sabe qual é que eu sei quais são os meus então o perdão é isso e o que eu mais identifico nas terapias é isso é essa incapacidade pessoas que falam que acreditam realmente que o problema da vida delas seja o ex-marido ou a ex-mulher que de um casamento que terminou há 10 anos atrás ou seja pessoas estão carregando uma situação uma pessoa ou um contexto há 10 anos é como se eu estivesse caminhando fazendo uma trilha aqui tem uma trilha maravilhosa que eu gosto de fazer nos fundos da minha casa que sai na costa da lagoa e é como se eu fosse caminhar fazer essa trilha que leva uns 40 minutos com uma mochila cheia de pedras como se eu ficasse catando pedras no terreno e enchendo a minha mochila e colocasse 80 quilos de pedra gente com certeza esse trajeto de 40 minutos não seria de 40 seria de uma hora e meia duas horas porque eu estou carregando 80 quilos de pedra nas minhas costas e com certeza depois dessa uma hora e meia ou duas horas de caminhada eu não chegaria na costa da lagoa tranquilo para curtir a costa da lagoa a paisagem o barzinho o restaurante eu chegaria detonado machucado com as minhas costas talvez sangrando porque eu estava carregando pedras 80 quilos de pedras e muitos de nós estamos vivendo a nossa vida diária cotidiana dessa forma carregando uma mochila que já era para ter sido tirada há 10 anos atrás há 20 anos atrás tem pessoas que relatam fatos de 60 anos atrás são 60 anos carregando pedras gente então a proposta desse terceiro pilar do perdão é esse é essa em primeiro lugar é se perdoar é se entender é se harmonizar consigo mesmo com todos os seus potenciais e com todos os seus desafios que você sabe qual é e largar a mochila gente largar a mochila largar os 80 quilos e quando a gente larga essa mochila quando simplesmente nós abrimos mão da razão e ao invés de ter razão a gente decide ser feliz e viver a gente para de se arrastar pela vida e começa a deslizar pela vida e isso tem uma uma grande diferença isso faz uma total diferença na nossa vida diária cotidiana nas coisas práticas no nosso relacionamento o trabalho começa a fluir o financeiro começa a fluir as amizades começam a fluir tudo na nossa vida começa a deslizar porque eu larguei a mochila eu larguei as pedras eu abri mão de ter razão eu abri mão de eu tenho razão eu não vou pedir eu não vou pedir perdão eu não vou procurar porque foi ele que me ofendeu foi ela que me desacatou enfim aquelas coisas do ego que a gente está acostumado a lidar no dia a dia então essa é a proposta do terceiro pilar essa é a proposta do perdão e o último pilar a última coluna para a gente extrair para a gente manifestar o poder esse poder enorme que nós temos aqui chama-se clareza e o que ele quer dizer com clareza qual é a proposta desse termo clareza é nós passarmos a nos enxergar a cada dia mais como o ser que verdadeiramente nós somos nós somos seres multidimensionais isso significa dizer que agora nesse exato momento existem outras parcelas outras realidades desse mesmo sistema dessa alma que aqui e agora está identificada como Fernando existem outras situações outras forças outras energias desse mesmo sistema dessa mesma alma trabalhando em realidades paralelas a gente não vai se aprofundar muito nisso porque isso é muito filosófico e a gente perderia muito tempo e a gente não tem esse tempo aqui mas a proposta dessa clareza é a gente parar de nos enxergar e de nos identificar demasiadamente com esse ser físico com esse ser tridimensional de altura de massa física e corporal é a gente se desidentificar disso e um pouco além a gente desidentificar daquilo que a gente faz por exemplo quando as pessoas me perguntam Fernando o que você é? alguém que eu esteja conhecendo o que tu é Fernando? eu falo em primeira mão eu sou escritor terapeuta e palestrante porque isso retrata aquilo que eu faço aquele papel que eu desempenho nesse mundo mas isso não é absolutamente quem eu sou isso é simplesmente o que eu faço a missão que me cabe aqui e agora nesse tempo e espaço isso não é não retrata quem eu sou eu sou algo muito além disso muito maior do que isso muito mais profundo e mais completo do que isso eu sou um ser multidimensional é eu passar a me enxergar com essa realidade como um ser que transcende essa realidade física é claro que eu não estou dizendo eu não estou propondo que a gente saia por aí Fernando quem você é? eu sou um ser multidimensional eu vivo em várias dimensões ao mesmo tempo a pessoa ia no mínimo achar estranho eu não quero ser amigo desse cara ele é muito estranho mas para nós é lógico que as pessoas continuam me perguntando e eu continuo porque é a resposta que cabe aqui e agora para o nosso sistema tridimensional eu sou palestrante eu sou escritor eu sou terapeuta mas para mim para a minha crença para o meu interno eu sei que e eu fortaleço a cada dia mais a compreensão de que eu não sou isso eu estou vivendo isso aqui e agora eu estou manifestando isso aqui e agora mas eu sou algo muito maior muito mais completo muito mais abrangente do que isso com a clareza nós finalizamos os quatro pilares do poder autêntico isso não tem nada de teórico isso não tem nada de abstrato isso são todos esses pilares todos esses quatro pilares podem ser colocados em prática em todos os momentos da nossa vida o amor nos atos nos pequenos atos a humildade a gente vê o outro como alguém que está fazendo o seu melhor e se colocar no lugar do outro o perdão esse alto perdão e essa retirada das mochilas e exercer essa clareza de compreensão de quem eu realmente sou são coisas que nós não precisamos nos trancar no quarto e tirar uma hora por dia para fazer isso a gente vive isso no cotidiano nas relações na relação com o outro com o cônjuge com o filho com os amigos na relação com a gente mesmo na relação com o trabalho na relação com o dinheiro na relação com a natureza na relação com os animais na relação com o todo todos esses pilares são coisas práticas coisas que nós podemos vivenciar e a cada momento que a gente vivencia um pouquinho mais e mais nós vamos extraindo mais e mais esse poder essa potencialidade que nós verdadeiramente somos e quando a gente menos percebe a nossa vida se transformou nós não éramos mais o ser que nós éramos há um mês atrás e daqui a um mês nós vamos ser diferentes e daqui a um ano ainda mais diferentes e daqui a dois anos mais e daqui a dez anos mais e a gente olha para trás em um momento da nossa caminhada e não se reconhece mais porque nós somos diferentes nós estamos mais fortes nós estamos mais presentes nós estamos mais plenos manifestando essa potencialidade que sempre foi nossa e que nós não precisamos mais e que nós não precisamos mais que alguém passe a mão na nossa cabeça ou que alguém faça uma oração ou que alguém tire de dentro de nós um mal a gente não precisa mais disso porque nós aprendemos a nos reapropriar daquilo que sempre foi nosso só que estava adormecido estava em estado latente gente a minha contribuição com esse congresso com esse trabalho chega ao fim eu gostaria mais uma vez de agradecer aos organizadores do Conaceb parabenizar por esse grande projeto esse grandioso essa grandiosa iniciativa de levar de expandir a luz para todos que quiserem acessar e agradeço ao universo aos seres de luz por estarem me utilizando como um dos canais para que essa luz chegue ao maior número de pessoas possível eu sou feliz extremamente feliz e grato por essa oportunidade e me coloco à disposição nos vários canais que através das terapias canais no youtube palestras e através do trabalho que eu exerço no meu dia a dia muito obrigado gratidão enorme a todos vocês e uma grande vida para todos nós que todos nós possamos atingir a plenitude do ser que nós verdadeiramente somos muito obrigado